Três meses depois de uma promessa feita, empregadas domésticas da Zona Sul de Ribeirão Preto ainda estão sem cobertura e bancos em um ponto de ônibus. Esse pedido foi considerado pequeno e fácil de resolver, mas ainda assim não foi feito. Hoje a situação está pior e você vai entender por que na reportagem do Rafael Pasquim. A espera no ponto de ônibus continua debaixo do sol. O alívio para o calor vem desse bebedouro com água gelada, doado por um posto de combustível. Estamos na Avenida João Fiuza, um dos metros quadrados mais caros de Ribeirão Preto e onde as empregadas domésticas que trabalham nos condomínios da região esperam o coletivo sem nenhuma proteção. É o caso da Glaucinê, que mora em Barrinha. São poucos horários de ônibus que a gente tem. Então você perde, que nem eu perdi meu ônibus por cinco minutos. Agora eu vou esperar quase uma hora aqui o outro ônibus nesse sol danado aqui. A Record TV acompanha essa dificuldade desde junho, quando a Transerp prometeu construir em dois meses um ponto de ônibus com cobertura. Solução que parecia ser fácil. Nós temos uma demanda muito pequena que é do município, em torno de dez pessoas por dia. Independente disso, nós vamos fazer a colocação nos abrigos para dar um conforto e uma segurança maior para esses passageiros. Afinal de contas, eles vêm trabalhar em Ribeirão Preto, então nós vamos colocar esses abrigos no local. Estruturas de ferro e concreto foram feitas nos dois lados da avenida. Trabalhadores que preferiram não se identificar disseram que o Alicerce foi feito por uma empresa que está erguendo essa obra. E a Transerp se comprometeu a montar a estrutura. Ribeirão Preto tem mais de três mil pontos de ônibus. Quase metade não tem nenhum tipo de proteção. Tem dia que a gente se molha todinha. Ajuda demais. E o sol quente também, né? Vai ajudar muito. Os ônibus que passam por aqui são intermunicipais. Uma resolução de 2017 limitou a circulação desses coletivos nas ruas de Ribeirão Preto. A medida foi tomada porque, segundo a Transerp, a Agência de Transporte Rodoviário do Estado de São Paulo só autoriza que ônibus intermunicipais rodem nas estradas. Por isso, quem vai para as cidades vizinhas precisa caminhar até o final da avenida, onde os ônibus pegam os passageiros e já seguem viagem. Uma estrutura, né, gente? Porque é sem condições ficar aqui. Tem que ficar sentado no chão, debaixo de sol, debaixo de chuva. É complicado. Nenhum representante da Transerp quis gravar a entrevista. A empresa disse numa nota que deu início à construção do ponto e que o serviço deve ficar pronto até o início do mês que vem. A Transerp não explicou o motivo do atraso para cumprir essa promessa.